A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Onde está o seu trabalho? Sim, eu já tive a reunião de 200,000 reais no Brasil em Túnos. Então, eu vou falar sobre C2 e vamos fazer uma pesquisa. Ok, vamos lá. Vamos lá? Sim, eu sou o médico médico. O médico médico, eu sou o médico. Eu sou o médico, eu sou o médico. O médico? Vamos lá? O médico médico, eu sou o médico. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Nós chegamos em alguns homens de homens de homens. Nós dissemos que o que nós precisamos fazer? Os homens que eles deixam de fazer um grupo para que eles possam fazer o que eles possam fazer. Então, nós conseguimos fazer o que eles possam fazer. Nós decidimos, uma série de homens que vivem em Tunes e que vivem em Bara, que nós precisamos fazer o que a gente pode fazer o que a gente pode fazer. E a gente pode fazer o que a gente pode fazer. a maior cidade do que seja um grupo de comunidades que têm a objetivo de fazer o trabalho para conseguir o objetivo da sociedade todo e o que a gente tem que fazer o grupo de comunidades que nos ensinou a todos os homens O grupo de comunidades de comunidade começou na 22 de junho Nós não teníamos um lugar, nós teníamos um lugar no meio adubar E, por favor, nós temos uma reunião de três reuniões em Tunes, em Tunes S plus 2, não é um balanço E essa reunião, nós estamos ficando aqui, nós estamos procurando a cada vez que nós estamos procurando a bíro ou a corça ou algo E para começarmos a fazer a nossa reunião A primeira opção de um projeto para o desenvolvimento do Tunis, que se torna no março. A primeira opção, a primeira opção, é um projeto que não entende. Antes da opção, nós vamos fazer uma espécie de um projeto de Tuna em Tunes, que é um projeto que está ali, e que vai ter uma opção de uma opção de uma opção de túnis. e a equipe de atribuições para a equipe de atribuições de atribuições para fazer uma equipe de atribuições de atribuições para fazer uma equipe de atribuições de atribuições e para perguntar sobre a experiência de atribuições porque em Tunes não há ninguém que falasse com você com a equipe de atribuições A equipe de atribuições os revés a ser o seu consultorismo e a equipe de atribuições A equipe de atribuições para fazer o uso de hidrogênia para fazer o uso daqueles que estão fazendo em DOOZ Por que nós escolhemos DOOZ? Porque nós precisamos fazer o mercado daqueles Não é possível Nós temos alguns amigos em DOOZ que nos ajudaram em DOOZ Nós precisamos fazer isso para a gente fazer esse processo A gente tem que fazer isso e a gente precisa fazer um processo que fazemos que fazemos hoje e a gente precisa fazer ocio E precisa prestar esse processo E a gente precisa fazer aqui Eu não vou falar foi a menúcia que é se não chegaram e alimentarem na unha Mas não háam é associação de bloquores e não é associação de bloquores não é o que é o nosso grupo o que se ativar com a gente e o que se afetar com a gente não quer fazer uma família ou uma família ou uma família ou uma família e nos dizem que tiverem um sozinho e acham que temos um salão que é muito bom, e não tem nenhum problema Aqui, vamos lá, temos um problema o que é isso? Eu sou um professor Acha que vai para você? Acha que vai para você? Acha que vai para você? Agora, o artigo é um artigo para todos os que estão em Tunes e em Tunes. O artigo é o artigo que o artigo é Ahsien Ben Amor, que é o artigo de Blogs.com. Ele é o artigo que vem com o artigo de todos os autores. O que é o que é o que é o que é o que é? Ou talvez seja o que você faz com a participação de futebol do Sul Antes do vídeo com uma pergunta E eu gostaria de vocês que eu gostaria de falar sobre o movimento A participação de futebol é 2. Não é 2. O que significa? 2. Nascida e 2. 2. Nascida é um motivo de futebol Um motivo de futebol e futebol Não é o que a escrita com futebol A gente tem uma canção de gânais em bibliotecas. E a gente tem uma canção de gânais e a gente tem um jornal de futebol. E o jornal de futebol foi o jornal da Artegra. É o jornal de futebol. O jornal de futebol é o jornal da Artegra. O jornal da Artegra. É isso aí completamente. É isso aí. Não há nada. Não há nada. Qual é a chance de ver o que você quer dizer? É bom. E qual é mais o que os jogadores estão sendo excluidos em relação a gente? O mais o que os jogadores estão sendo excluidos? Que você não houve qualquer coisa que não se disga em relação a gente fica totalmente. que além disso tenha um ponto de comparação, o que possam ser representante do set de coisas, que possam ser em um acesso ao redor. O que você quer ser mais ampliado, que é quando você seacrou em um vídeo, Aquele dinheiro que me colocou para uma pessoa que me colocou em um garrafo? Ou você colocou em um dinheiro? Ou ela me colocou em um dinheiro? Ou você colocou em um dinheiro? Ele está sucesso em outros. Ele não tem e nem uma dica inteligência, que pode ser capazes de fios ou de sique. Você escolheu ele? Ele fazia-se uma dica para você saber mais. O que é isso? O que é isso? Você é um ano que eu estou comendo? Você é um ano que eu vou fazer? Eu estou comendo um ano de novo. Eu estou comendo um ano de novo. Ah, você e você? Você e você. Mas o sexo com os anos de novo não tem 30 mil reais. Você quer que você tenha me deixado de fazer? Você quer que você tenha me deixado de fazer 10 mil reais. Nós estamos colocando eles estão colocando 10 mil reais 15 mil reais Aqui você quer queira de 10 mil reais. Eu quero queira de 10 mil reais. E a sua duas. Você precisa de 10 mil reais. Não, não! Nós fizemos mais três. Tem que fazer um ano de novo. Você pode deixar de fazer isso? Desculpe, a senhora. Sim, estou com a bolsa de 10 mil reais. Nós temos em dança. Nós estamos fazendo isso. Obrigado. Obrigado.